...realizar o estado de saúde de dois trabalhadores que foram soterrados nas obras realizadas em um trecho da BR-230, próximo ao viaduto de Intermares. Os dois estavam trabalhando em um buraco com quase 3 metros de profundidade, quando houve um deslizamento. Ao chegar no local, a primeira vítima estava consciente, orientada, e foi conduzida pelo próprio Exército Brasileiro para ser atendido. A segunda vítima, ao qual tinha uma carga maior do soterramento sobre ele, foi retirada em parada cardíaca. Então, após um grande esforço do SAMU e do corpo de bombeiros, conseguiu reverter esse quadro e foi encaminhado com urgência ao hospital de referência. Dentro do buraco que o Exército estava trabalhando, no local de operação deles, a areia estava molhada. Então, isso aumenta muito a densidade dela e o peso dela, fazendo com que viesse a fragilizar os tapumes que estavam sendo utilizados, até mesmo a romper. Foi o que, provavelmente, só após uma investigação mais apurada, que vai poder determinar as causas. Mas, pelas informações que a rede coletou, foi mais ou menos isso que levou ao rompimento das barreiras. E, de acordo com o hospital de trauma, uma das vítimas já recebeu alta. O outro homem, que tem 39 anos e sofreu a parada cardíaca, continua internado em estado grave. Inclusive, a nossa repórter, Duy, está ao vivo no hospital de trauma e ela vai trazer informações para a gente sobre um policial que foi baleado hoje aqui em João Pessoa, agora há pouco. E ele foi levado para o hospital de trauma e Duy está lá com as informações para a gente. Coloca a Duy aqui no telão para mim, por favor. Boa noite, Duy. Oi, Karine. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento. Então, foram duas situações que estão aqui no hospital de emergência e trauma de João Pessoa. Um dos casos foi de um policial militar que foi baleado lá na cidade de Bahia após reagir a um assalto. Ele atirou contra o suspeito e o suspeito reagiu. Os dois vieram aqui para o hospital de emergência e trauma e continuam sob os cuidados médicos. No caso, o suspeito está por custódia da polícia. Então, a gente vai trazer mais detalhes sobre o estado de saúde durante toda a nossa programação amanhã. E no caso, outra ocorrência que aconteceu hoje à noite também, foram de dois bombeiros atropelados durante uma ocorrência entre as cidades de Riachão do Poço e Sobrado, lá na PB, ali na BR também. Esse caso, esses bombeiros estavam contendo um incêndio ali nas bargens da BR. E ao chegar no local, tirar os cones que estavam ali próximos da ocorrência, eles acabaram sendo atropelados por um caminhão. Eles chegaram aqui no hospital de emergência e trauma em situação grave, mas foram estabilizados. A gente vai acompanhar todos esses detalhes. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Duí, pelas informações. Eu imagino que a situação desses bombeiros, de fato, deve ser bem delicada. Afinal de contas, eles foram atropelados por um caminhão numa rodovia, uma rodovia estadual que passa ali nas proximidades de Sobrado. Mas os carros, os caminhões vêm em alta velocidade e a gente segue acompanhando. Obrigado. 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 Obrigado.